Claro, claro. Se me dou um exemplo, a distância de um pouco 120 quilômetros e a suma está calculada um pouco de 120 milhões de dólares para o projeto aqui. Então, a base é mais barata, com 60 milhões de dólares mais barata, mas também ela baixa a água corrente. Então, é uma diferença muito grande se pode comparar um hidro-câbel com o Urirama. Esse é o hobby mais positivo e nós temos muito mais benefício de um projeto aqui. Apesar de uma companhia forte que vem a Aruba, manejar mais com o Parque Molina, um que nós temos para ir lá, ou apesar de ver as companhias no Nacionais, o lugar para manejar? Claro, essa é a nossa prioridade, nós companhias mais para manejar aqui, então não tem nada de ver se nós estávamos com outra companhia de fogo. Não, nós mais para fazer esse tipo de projeto aqui, nós temos gente que capacitar na Aruba, que não porcarga isso aqui. Você tem uma ideia de existir e você não quer vir com o contato com o Teicaba, com o qual país? Claro, o contato com o Teicaba, nós estamos em contato com a companhia, com o país de Colômbia. Nós temos um gateway aqui, não, nós temos um gateway que é sumamente bom e importante. Nós estamos conectados com o Sul-America, e quando nós termina aqui na Aruba, nós vamos ampliar muito mais. E vamos ampliar o Brasil, nós vamos para ir para outras islas para o que eles beneficiam de mim. Então é algo que nós temos de planejar, nós temos de contato amplo e, eu quero que a gente tenha oportunidade, nós portarmos um alívio completo para o país de Aruba. É todo um sistema onde o país que se não mexe de 10 meses, passa um mês de consumo e assim não tem um espaço limitado para comandar fogo, a água que está em geral. Na Colômbia, a água que está em geral, não está quase 100% de água que não produz corrente aqui. Então, aqui não tem um suplemento de produção de energia. Então, o que a água que está em geral, é naturalmente exportado, não está vendendo. Por isso, aqui me está dispapando de uma companhia na Colômbia que está por cubrir mais de 100% de Colômbia que é. Então, é extra que está vindo aqui, está a hora de exportar. A Holanda, a mês, está comprando corrente para a Noruega, uma distância de 600 quilômetros, cinco bianos mais grandes e mais largos que a Colômbia para a Rúba. Mas não tem isso, não tem um cable do Nord-Zé, que é um pouco mais fundo, mais bruto que a região. E a companhia que está colocando o cable aqui, é mais da Holanda. É uma companhia que tem anos de experiência com isso aqui. É, não está algo difícil, a Rúba mes, pouco tempo, é um data cable. É, não está algo novo, só isso vai ser algo sumamente positivo para o nosso país, que é muito importante.